Olha isso daqui, gente Usa novinha Que eu estendi no varal ontem Uma cidadã Puxou do varal, né? Puxou do varal Né, Pipoca? Olha o que ela fez aqui, ó Olha o tamanho do buraco Olha isso aqui E fica com essa cara de Madalena arrependida Você acha, gente? A única blusa que eu tenho Olha o tamanho do buraco Como que eu vou fazer com isso aqui, Pipoca? Hã? Como que eu vou usar essa camiseta com a romba atrás? E fica fazendo de conta que não é com ela Olha a cara dela Fazendo de conta que não é com ela, né, cidadã? Por que você fez isso com a blusa da mamãe? Por que você fez isso?